Vamos continuar ao vivo pra todo o Brasil e ó, ela não tem papas na língua, ela fala o que pensa, ela é influenciadora, apresentadora, atriz, diretora, Antônia Fontenelle, tá abodeada, né, Elson? Agora vai detonar a bomba, Antônia Fontenelle, pega pesado, com cantor sertanejo famoso, parece, dizem que eles tiveram um trelelê, será que é saudade? Eduardo Costa, o que ela tem a dizer sobre você, Eduardo Costa? Antônia Fontenelle, destina o seu veneno, Antônia. Veja! Fala, Nelson, fala, Flávia, muito boa noite pra todo mundo que tá ligado aí no TV Fama. Que Antônia Fontenelle é linda, isso todo mundo já sabe. Que ela arrebenta nas redes sociais e em seu canal do YouTube, também. Agora, que em 2020 será seu último ano no Carnaval, isso talvez você ainda não saiba. Gente, olha, a bateria passando. Eu tô me despedindo do Carnaval. Porque há 45 anos, as prioridades são outras. E vou te falar que requer muito esforço, muita dedicação, mesmo você não vindo à frente de uma bateria. Mas a pergunta que não quer calar, onde veremos Lady Fontenelle sassaricando neste Carnaval? Esse ano, eu tô vindo pela Gaviões aqui em São Paulo, estreando em São Paulo também. E eu venho fazendo a Anitta Garibaldi, no enredo que fala de amor. Eu não poderia jamais negar esse convite. Honroso, né? E no Rio, eu vou me despedir na escola que eu comecei, na Grande Rio. Vai ser meu 12º ano na Grande Rio. E encerro aqui. Depois vou só assistir, porque eu amo o Carnaval. Antônia sai do Carnaval. Mas será que o Carnaval sai da Antônia? Quem sabe um dia eu viro o enredo, né? Já podemos pensar nessa possibilidade, porque quem sonha um dia pode acontecer. E história não falta. Então eu acho que quando eu tiver uns 60 anos, corre o risco de alguém pensar num grandissíssimo enredo. Antônia, saindo do Carnaval, vai sobrar bastante tempo pra namorar. E aí, tá solteira? Eu tô sozinha. Eu tô sempre aberta a tudo. Eu sou aquela pessoa que eu não levo as coisas a sério. Eu levo chifre e eu tiro... Eu rio de mim mesma. E eu falo, gente, tô meio anti-chifre. E as mulheres falam, como que você consegue? Como que você casa e separa e não fica sofrendo? A vida é como é, gente. Eu fico imaginando o quanto o Eduardo Costa deve estar arrependido. Ele deve estar dando porrada em Santo Antônio com todo o perdão. Porque ele deve estar muito arrependido. Um mulherão desse, gente, fala sério. Não, não tá, não. Não teve nenhuma recaidinha, não? Não. Oi, sumida, tá tudo bem? Sempre rola essas coisas. Mas assim, eu não sei se é a idade, Caco. A gente se desencanta. Sabe, antigamente era mais difícil de desapegar, sabe? Eu não sei se insegurança. Não sei. A maturidade traz essa segurança pra gente. Tem, assim, uns 15 dias que eu deixei um áudio pra ele de amiga mesmo, de irmã. Um esporro. Entre a gente, aquela brincadeira que você fez do pão na chapa, que apareceu um pouquinho da sua calcinha. Você tinha visto ou você postou de propósito? Não, não, não. Você jura mesmo? Jura, eu falei, era de manhã, eu falei assim, ah, um café com leite de pão na chapa. Aí quando eu fui olhar, 15 mil pessoas já tinham visto, falei, aí, tudo bem. Agora já foi. Tudo bem, pô, já me viu nua na Playboy, tudo bem.